É um lançamento da Canton, né? Está aqui a sacola da Canton. Espero realmente que você goste, entendeu? Pode abrir aqui, ô guarda? Por favor, pode abrir. Até para mostrar para a galera. Vamos à luta aqui, ó. Portuguesa. Eu sei que é uma edição comemorativa aí da portuguesa e, ó, certificado de autenticidade, né? São 500 unidades aí desse tênis em homenagem à Lusa. Maravilhoso, hein, cara? Que demais, ó. Aí o número aqui atrás, ó, 480 de 500, que é um número histórico aqui. A Lusa, eu já contei essa história para você. Eu, com uma idade menor do que a do Nuno, por exemplo, e o Guga sempre foi apaixonado por esporte, né? O basquete, ele entra com o passar do tempo, mas o meu apaixão no começo era conhecer os estádios. Então, toda vez eu enchi o saco do meu pai, família inteira corintiana, minha mãe em São Paulina, e eu falava para o meu pai, ah, um dia eu quero ir no Carindé. E a gente foi assistir um português em Noroeste num domingo de manhã para conhecer o Carindé. Era um jogo da portuguesa, mandante, contra um adversário do interior, que a gente sabia que não ia ter torcida adversária, que ia ser um jogo tranquilo de assistir, só com a torcida da portuguesa. E eu lembro que era estreia de um cara que jogou na portuguesa chamado Dentinho. E eu lembro do placar, eu lembro de 3x0 para a portuguesa, e um dos gols foi do Dentinho. Aí eu lembro que a minha mãe, São Paulina, sempre tiradora de sal, ela falava assim, pô, esse Dentinho tá com jeito de Dentinho cariado, e esse cara não acerta um passe, não sei o quê. E a paixão que eu tenho pelo esporte, ela é muito devida à minha mãe.